Olá, no oferecimento da Carine Nessas Confecções está no nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Montes Claros Futebol Clube vai ao triângulo, goleia o nacional e garante vaga no play-off final do campeonato mineiro da segunda divisão de futebol. Atlético Mineiro, no sofrimento, vence o Santa Fé e é 100% na Libertadores. Você vai conferir os gols aqui. E Montes Claros Vôleibol despede da Superliga 2013-2014 com uma derrota para o SESI. Está no nosso estúdio hoje, o levantador é Veraldo, convidado. Ele vai falar da trajetória, da carreira, do que espera para a próxima temporada. Tocida, Orkutocida faz festa para homenagear os jogadores do Montes Claros Vôleibol. Uma festa sensacional e você vai conferir também aqui no nosso momento esportivo. Essas e outras notícias agora. O Montes Claros Futebol Clube é a melhor campanha em todos os times do módulo 2 da Campeonato Mineiro de Futebol. Foi ao triângulo, ganhou por 3 a 1 e garantiu vaga. É líder isolado e garantiu vaga no playoff final do Campeonato Mineiro. Olha, um time que começou, todo mundo achando que ia brigar para não cair, é a sensação do Campeonato Mineiro de Futebol. Parabéns à diretoria, ao técnico de dia e ao Peu, que tem feito muito para colocar esse time. Um plantel pequeno, um plantel barato, mas que tem enchido os olhos da torcida. Parabéns à galera lá no triângulo. Nós ouvimos o jogo pela rádio JM lá de Uberaba. O time, no primeiro tempo, 3 a 0 e está aí bonito na frente. Parabéns aos atletas. O Montes Claros, vôleibol, jogou no ginásio poliesportivo nessa última quarta-feira, dia 26, aqui em Montes Claros. Despediu da torcida. O time que passou por uma série de problemas, veio de Goiânia. Montes Claros recebeu de braços abertos. Resolveu o problema. A equipe toda e Montes Claros não classificou. Ficou em último lugar. Perdeu 3 a 1 para o SESI. Olha, se tivesse mais um dois jogadores do Bantolí, teria ganhado, viu? O nosso amigo Mânios, lembra do Mânios? Ele esteve lá jogando também. É uma verdadeira seleção brasileira. E Montes Claros perdeu por 3 a 1. Nós convidamos o levantador Everaldo, um dos craques do time. É uma pessoa sensacional. Nós vamos bater um papo com ele para falar dessa trajetória, se renova para o ano que vem. Tem time, já tem proposta. Everaldo, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Demorou para a gente ter essa conversa. Demorou, né, Everaldo? A gente já estava aí prometendo para a gente poder vir aí. Ainda bem que deu, né? Foi tarde, mas deu para a gente dar um pulinho e conversar um pouquinho. Everaldo é um daqueles jogadores bacanas. Foram vários, são vários jogadores que passaram por essa equipe de Montes Claros. A gente cita alguns aqui deles, o Mânios, o Bruno, o Bruno não, o Rodriguinho, né? O Lorena, Diogo e vários outros craques que passaram aqui e ficam na história. E a gente acredita que o Everaldo vai continuar. Everaldo, você é carioca, né? Carioca, Rio de Janeiro. Isso, isso, isso. Esteve jogando no Sérgio, foi campeão da Superliga. Quanto tempo no Sérgio? Olha, eu joguei uma temporada no Sérgio. Foi essa temporada passada, né? De 2012, 2013. A gente chegou ali na semifinal, né? Teve um jogo difícil contra o Cruzeiro. Dois jogos muito difíceis, né? Felizmente a gente não conseguiu chegar até a final, mas dentro do que a gente teve ali, foi até um bom resultado. Muitas contusões, então a gente conseguiu chegar no lugar. Você jogou aqui, a gente teve que bater um papo em off. Você jogou contra, contra naquela fase de Montes Claros, casa cheia, 8 mil, 10 mil pessoas. E criou aquela expectativa de que nessa temporada a equipe de Sousa ia estar também lotando o ginásio. Decepcionou, te decepcionou ou não? Olha, eu não vou dizer que decepcionou, mas eu entendo, né? Porque foi muito corrido, a gente chegou de surpresa aqui, o time veio de Goiânia. Não teve tempo para se organizar, foi muito corrido. Mas eu esperava que fosse um pouco mais cheio os jogos, né? Tanto que o primeiro jogo teve, acho que 3.500 pessoas, né? É verdade. Foi uma surpresa até pelo primeiro jogo. Verdade. E aí a gente achou que ia ter mais pessoas nos jogos. Mas infelizmente, talvez pelos resultados, as pessoas não se animaram tanto como era naquela época. Mas a gente entende também. Espero que na próxima temporada, agora o pessoal já sabendo que tem uma equipe de novo, apoie mais e enche o ginásio de novo para a gente. Acabou, a gente sabe que nas edições anteriores caíam duas equipes. O ano passado não caiu ninguém. O vôleibol nacional está em crise e a gente tosse para que não caia ninguém, nenhuma equipe, esse ano. Everaldo, a CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, andou divulgando recentemente, isso não estava programado, que vai ter um play-off aí entre as quatro últimas equipes. Vocês estão sabendo disso, vocês vão disputar mesmo, quanto que vai ser, a diretoria passou isso para você. O que tem de concreto que vocês estão sabendo? Então, essa notícia veio para a gente tem dois dias, agora foi na terça-feira. Até então não tinha nada, não estava nem se falando sobre isso. E agora está essa notícia de que pode ter esquadrangular com as quatro últimas equipes, do nono ao décimo segundo colocado. Mas ainda não tem nada certo em relação à data, se vai ter ou se não vai ter. Então, a gente ainda está aguardando para saber se realmente vai precisar continuar agora, esse mês agora, para poder jogar esse esquadrangular ou se já vai encerrar a temporada agora. Vocês estão de fogo já, ou já estão dispensados, encerrou o contrato ou não? Então, o contrato ainda não encerrou, mas como teve até a parada do carnaval agora, a gente vai realmente parar e dependendo agora da notícia, se vai ter o esquadrangular ou não, aí a gente encerra ou volta para jogar o esquadrangular. Será que o pessoal vai ter pique para jogar agora? A CBV tem duas propostas, uma agora, logo agora em seguida, e talvez em julho. Isso. E em julho já tem time para jogar mais? Então, em julho provavelmente já seja uma nova equipe, já participando de uma nova temporada. Mas, como eu te falei, a CBV ainda não divulgou nada, ainda vai ter a reunião, então é uma coisa meio incerta ainda. Então, a gente está aguardando para saber o caminho que a gente vai tomar. Nós fomos ao Ginásio Polo Esportivo e vocês vão conferir agora os melhores momentos da derrota do Montes Claros Vôlei para a equipe do SESI. Serginho, lembra, o Libra da Seleção Brasileira, várias vezes campeão, várias vezes melhor do mundo, também falou do time, da situação. Nós vamos conferir agora os melhores momentos e algumas falas lá de torcedores. Vamos lá, confira comigo. Voltando a Montes Claros mais uma vez, esperava o jogo mais difícil ou esperava mais fácil? O jogo foi difícil. A gente sabia que o time deles estava numa... Eles sempre deram trabalho para todos os times do campeonato, mesmo pela posição que não é tão boa, mas eles deram trabalho para todos os times. Lá em São Paulo foi um jogo difícil, então esperava um jogo bem complicado, como foi. Não foi um jogo tão fácil, como se parece. Foi importante para a gente, a gente precisava ganhar um jogo. A gente veio de uma derrota que não era esperada, então acho que foi bom agora descansar a tempo playoff na semana que vem já. A gente tem que ir com tudo. Qual a lição que você pegou agora, de bom e de ruim, o que está levando para a cidade? Bom, o campeonato se dividiu em duas partes. No primeiro turno que nós fizemos 12 pontos, nós estávamos em nono a um ponto do oitavo, e já tínhamos até perdido tudo. Mas na virada do ano nós perdemos mais sete jogadores. E aí a gente não conseguiu manter o mesmo padrão. Nós só ganhamos duas partidas e fizemos um ponto a mais. Então no primeiro turno que nós tínhamos feito 12, no segundo turno nós só fizemos sete pontos. E aí o objetivo passou a ser terminar a Superliga com a certa dignidade. Eu acho que aí se cumpriu, porque não faltou luta, empenho, mas a gente não tinha troca, peça de reposição. Se um atleta fosse mal, era muito complicado a gente reverter. Seleção Brasileira abandonou, novos valores estão surgindo, volta ainda a Seleção Brasileira. A minha ideia não é voltar, eu acho que outros jogadores devem ser testados na posição de livre, principalmente os mais novos. A gente sabe que 2016 já está aí, a gente tem uma Olimpíada, mas a gente tem que testar outros valores. O voleibol brasileiro precisa de novos jogadores na posição, até porque é uma posição muito carente. E se eu puder ajudar nesses valores aí, poder lapidar jogadores para a Seleção Brasileira, eu posso ajudar também, mas hoje o pensamento não é mais. O estádio de Minas Gerais precisa de times aqui. E a gente sabe que a cidade respira voleibol. A gente torce para que dê tudo certo aqui e a próxima vez que eu venho aqui tenha 10 mil pessoas aqui me xingando. Você acompanha todos os jogos, qual é a avaliação que você faz? Acho que em meio a tantas dificuldades que o time teve, com a saída de atletas, a falta de pagamento e tudo, os demais problemas que eles tiveram com contusão, eu acho que eles até fizeram uma campanha, mediante todos os problemas boas, eles representaram bem a nossa cidade. É, você viu a bacana fala do Serginho, que ele prefere jogar aqui com o ginásio cheio, mesmo o pessoal vaiando, xingando, isso é interessante, né? Não, com certeza. A cidade respira voleibol. Com certeza. Como a gente conversou até no começo aqui, quando eu vim jogar aqui, pela equipe Tédio Volta Redonda, com o ginásio cheio, era muito gostoso de jogar. E eu sempre disse isso aqui, que eu queria jogar com esse ginásio cheio a favor agora. Sim. Joguei contra, todo mundo xingando, aquela coisa toda, então eu queria jogar a favor, né? Para ter esse sentimento diferente. Como a gente falou, infelizmente não deu nessa temporada, mas espero que a próxima temporada seja o ginásio sempre cheio, sempre lotado. Tá certo. Nós estamos batendo papo com o Everaldo, levantador do Montes Claros Vôlei. Nós vamos para o intervalo comercial.